É martinzada, toma, toma pitch do martinzada É uma cerveira do martinzada Separção do barbada do martinzada Não pode ser a Pegasi Ela bebe show. Chegou aqui no Chile Ela joga com força querendo me dar Mas não me sufoca, troco RD E h масka. Já faz há um tempo Que o baile do martinzada rolava Sabado bebê, hoje é bailão, os cria, joga e casa Já faz um tempo que o baile do Martins não rolava Sabado bebê, hoje é bailão, os cria, joga e casa Sabado bebê, hoje é bailão, os cria, joga e casa No baile do Martins, olha como ela balança Papo de revoada, chama as amiga piranha Quando o menor passa, ela se assanha A buceta pisca e bota o botilão É martinsada, toma, toma, beat do Martins É uma seteira do Martins Final, se acaba do Afado Martins, só não pode se apegar Se ela bebe, se eu chego aqui no Chile, ela joga com força querendo me dar Mas não me sufoca, tô com o RD, de hoje não vai marolar Já faz o tempo que o baile do Martins não rolava Safado bebê, hoje é bailão, os cria, joga e casa Já faz o tempo que o baile do Martins não rolava Safado bebê, hoje é bailão, os cria, joga e casa Safado bebê, hoje é bailão, os cria, joga e casa No baile do Martins, olha como ela balança É papo de revoada, chama as amigafirã Quando o menor passa, ela se assanha A buceta visca e bota, eu vou te lançar